Música Estamos começando mais um programa do Kaique e hoje nós vamos mostrar pra você como é que funciona o laboratório de DNA forense da Universidade Federal de Alagoas. Lá você faz exames de paternidade. Como é que faz o exame de paternidade? Como é que é extraído o DNA? Nós vamos também mostrar como é que se extrai DNA de ossadas quando se encontra pra poder identificar alguém que morreu. Você vai ver tudo isso hoje aqui no programa do Kaique, mostrando pra você passo a passo como é que é feita essa extração do DNA, como é que é feita essa análise, tudo aqui hoje no programa do Kaique. Não perca! Este programa é um oferecimento de Atlântica Motos, Atlântica Motos realizando sonhos. Lá você tem motos desde as cinquentinhas até as mil e oitocentas cilindradas. Sempre tem uma moto lá que cabe no seu bolso e é a sua cara. Além disso, a Atlântica Motos é moto Honda, moto de qualidade. Lá tem revisão noturna, que você chega lá às seis da tarde, deixa a sua moto e pega ela prontinha às oito da manhã do dia seguinte. É só agendar pelo 3336-4848. Atlântica Motos! Este programa também é um oferecimento do restaurante Mar e Companhia, que fica lá em Paripuê e está no mercado há 15 anos, sempre com o melhor da culinária regional e nacional. O Mar e Companhia conta com uma ampla estrutura de salão e praia e fica à beira-mar entre agradáveis coquerais. E o Mar e Companhia também é responsável por diversos trabalhos de preservação e conscientização ambientais lá nas piscinas naturais de Paripuêra, sempre em parceria com órgãos ambientais e instituições como o IMA, a UFAO. Vá lá no Mar e Companhia que você sempre tem uma atração, incluindo danças regionais e muito mais. Além disso, lá no Mar e Companhia você tem passeios opcionais para você desfrutar, ter o seu lazer muito bacana. Tem um ótimo mergulho nas piscinas naturais de Paripuêra, que são as mais preservadas de toda a costa dos corais. E o passeio é feito com catamarãs e acompanhado de um biólogo para te explicar tudinho. É um belo passeio, você também tem um belo passeio de jardineira ou lanchas rápidas até a praia de carro quebrado. É uma praia deserta muito bonita, que você verá quilômetros de falésias e desfrutar de muita tranquilidade. Você também pode contar com fotos subaquáticas lá no Mar e Companhia, como mergulho nos estilos iniciantes, batismo e profissional. Tudo isso é no Mar e Companhia. Acesse o site ou entre em contato por este telefone que está passando aqui. Mar e Companhia. Falar também do Paulo Ariza Cabeleireiro, que fica na Amélia Rosa 1304 e o telefone é o 3357 5050. Marque sua hora e vá para o Paulo Ariza Cabeleireiro. Família Juliano, Castelo da Gastronomia. O melhor para você em churrascos, as carnes novas e selecionadas, buffet de frutos do mar e um rodízio de massas e pizzas. Tudo isso lá no Família Juliano, o Castelo da Gastronomia. E SEUNE, você quer ser alguém na vida? Vá para a SEUNE. Destaque nos cursos de Ciências Contábeis, Direito à Administração e Enfermagem. Quer ser alguém na vida? Vá para a SEUNE. O seu futuro começa na SEUNE. Folia Brasil, nosso site parceiro. Entre aí no www.foliabrasil.com.br para você ficar antenado com o que está acontecendo de eventos aqui no nosso estado. E tem também uma estrutura muito bacana, um novo stand do Folia Brasil, lá no G Barbosa do Estela Margem. Lá você compra ingressos e muito mais. Esse programa é feito em parceria com a Oxi Vídeos. Contrate Oxi Vídeos para realizar o seu evento. Bom, vamos invadir agora, entrar no mundo do CSI. Tipo o CSI, gente. Hoje nós vamos conhecer o laboratório de DNA forense aqui do estado de Alagoas. Hoje o programa do Kaique vai levar você ao mundo do CSI. Nós vamos te mostrar o laboratório de DNA forense do estado de Alagoas, mostrando todo o funcionamento aqui, como é que é feita a extração de DNA. Enfim, mostrar também para você como é que existe o banco de dados de pessoas desaparecidas. Como é que foi feito esse banco de dados? E para isso eu vou conversar com o doutor Luiz Antônio Ferreira, que é o chefe aqui do laboratório e está recebendo a gente aqui. Tudo bom, doutor? Tudo bem. É um prazer recebê-los aqui hoje. Como é que é feito o laboratório? O que é feito aqui nesse laboratório? Quais são os trabalhos realizados aqui? Bom, esse é um laboratório da Universidade Federal de Alagoas, um laboratório DNA forense. Na realidade, nós desenvolvemos todas as atividades ligadas à identificação humana. Nós fazemos paternidade, a parte civil, a parte criminal também, a parte de comparação, por exemplo, de amostras em local de crime, quando necessário, usando fios de cabelo, sangue, sêmen. E também fazemos a identificação de corpos e restos mortais, o que você acabou de falar de um banco de dados de pessoas desaparecidas. A Alagoas, nós temos hoje aqui instalado um banco de dados para poder identificar corpos ou restos mortais que não podem ser identificados pelos métodos tradicionais, pelo ML. E também esse banco de dados ajuda a encontrar pessoas desaparecidas. É um banco de dados inédito no Brasil. E como é que foi montado esse banco de dados? Bom, esse banco de dados já vem sendo trabalhado há muitos anos. Ele foi montado com o auxílio de vários pesquisadores aqui do laboratório, de outros colegas também de fora. Na realidade, é um software, uma ferramenta de bioinformática, que ela armazena e compara informações genéticas e não genéticas de cadáveres, de pessoas que morreram e não foram identificadas, as informações genéticas e não genéticas, e de familiares desaparecidos. E aí compara essas duas informações para ver se aquele cadáver, aquele resto mortal, pertence àquela família. Mas aí você precisa contar com voluntários para virem aqui e se dispor a doar um pouco do seu sangue, é isso? Com certeza que isso é fundamental. O banco de dados, por exemplo, não adianta nós termos as informações dos cadáveres e restos mortais e não termos das famílias. Então é fundamental que a sociedade saiba desse trabalho, e também a gente precisa do apoio das instituições dentro do Estado, para que essas famílias de desaparecidos saibam que existe esse trabalho e possam vir ao laboratório do ar uma amostra do seu material genético, do seu sangue, para comparar já com amostras armazenadas no banco de dados. No caso de haver um confronto desse DNA, e eventualmente a gente pode até identificar parentes desses familiares desaparecidos. Então é fundamental isso. Sem a participação dos familiares, o banco não vai à frente. Vamos mostrar então mais um pouquinho desse funcionamento desse banco de dados. Eu achava que o banco de dados era uma coisa exclusiva aqui, que você só podia ter acesso se viesse aqui para o laboratório de DNA forense. Mas não, ele está na internet, doutor Luiz. Está, está na internet. Esse é um banco de dados, ele hoje está no Brasil, no mundo, está na rede mundial. Qualquer pessoa pode acessar... Qual é o endereço? É labdnaforense.org.bd www.labdnaforense.org.bd Então qualquer pessoa que tenha um parente desaparecido... Quer dizer, o ideal é aquilo que nós falamos há pouco, é que esse banco agora só tem 11 pessoas. Era que tivesse aí mil, duas, três mil, que é um número grande desaparecido em Alagoas. Então se o Estado... Só tem 11 cadastrados? Porque o Estado não coopera. Quer dizer, as delegacias que deveriam abastecer esse banco não informam. As próprias delegacias, nós já oferecemos o banco para as delegacias. O próprio delegado faria o cadastro aqui no banco, com a senha que nós oferecemos para eles. Os conselhos tutelares poderiam fazer esse cadastro na hora. Ninguém quer ter trabalho, né? Ninguém quer ter trabalho. É lamentável. Porque você veja, um trabalho desse, as famílias, qualquer pessoa, você, eu, qualquer pessoa, no Brasil, acessa... Mostra aí como é que funciona. Faça uma simulação aí. Vou fazer uma simulação. Então nós temos aqui pessoas... Vamos supor que uma família tem um parente desaparecido ou alguém conhecido de uma família no Brasil quer procurar uma pessoa. Tem um link aqui para procurar. Eu vou escrever aqui Pedro, que eu sei que já existe um Pedro desaparecido, porque nós colocamos que é o Pedro Ramon, mas podia ser qualquer pessoa. Então se ele procurar, clicou Pedro, você vê que apareceu Pedro Ramon Ascioli, que está desaparecido realmente. É um jovem que desapareceu aqui em Alagoa. Está a fotografia dele. Se ele quiser mais detalhes, ele clica aqui, né? E você vai obter agora mais detalhes sobre o Pedro Ramon, como tipo físico, cor de olhos, altura, etc. Então, qualquer pessoa... Dia do desaparecimento. Dia do desaparecimento e tudo. Então, por exemplo, desaparece uma pessoa em Alagoas, mas uma pessoa lá em Manaus, uma criança, vou supor que desapareceu em Alagoas, você cadastra ela aqui, uma pessoa em Manaus, acessa o banco e encontra a criança, entra imediatamente em contato com o banco de dados. Você olha, essa criança que está no banco de dados, nós encontramos na rua aqui em Manaus, ou no Rio Grande do Sul, ou na Paraíba, ou no Mato Grosso. Então, essas informações podem ser cruzadas a nível nacional. É um instrumento muito forte. O mundo todo hoje procura esse tipo de estratégia para poder auxiliar no encontro de pessoas desaparecidas, que é um problema mundial isso hoje, né, Kiko? Então, esse banco de dados não envolve o DNA, então? Não envolve o DNA, mas por enquanto não. E aqui tem uma coisa interessante, por exemplo, vamos supor que você trabalhe com pessoas desaparecidas, ou mesmo se não trabalha, por qualquer motivo, como jornalista, você quiser cadastrar a pessoa, aqui tem um solicitar a senha e login, você pode solicitar pela internet uma senha e login, nós lhe damos uma senha e um login, e você entra aqui no computador e começa a cadastrar, você fica administrando o banco de dados também. Mas isso aí você deve ter um critério para dar essa senha, né, porque senão a pessoa vai começar a colocar aleatoriamente... Você veja que aqui nos campos tem a identidade, etc. A pessoa nos manda esse pedido e nós entramos em contato por telefone com a pessoa, para identificá-la, saber quem é. Mas, por exemplo, todos os delegados, conselhos tutelares, juiz, secretaria da Infância e da Juventude, pessoas, ONGs que trabalham com pessoas desaparecidas, todas poderiam estar cadastrando e administrando o banco, porque na realidade isso é um banco público, né? E agora é que entra. Então, por trás disso, que não está público aqui, tem um banco de DNA, para comparar as informações de DNA. Como é que funciona o banco de DNA? Vou mostrar agora. Bom, esse então é o banco de dados de DNA. Esse é um banco offline, né? Ele não é visível para a população, porque é um banco em que só nós, o laboratório, é que faz o cadastro dessas informações. E nesse banco, nós podemos cadastrar as informações dos familiares de desaparecidos, ele tem máscara para cadastrar, por exemplo, nome, endereço, etc. Essa é a informação cadastral dos familiares. E também cadastramos aqui a amostra, a informação genética dos familiares, para comparar aqui com a amostra questionada, que são ossos, restos mortais de pessoas... Que vão aparecendo. Que vão aparecendo e que não foram identificadas pelo ML. E nós podemos aí, em um determinado momento, consultar, ou seja, comparar o que nós chamamos de amostra questionada com a amostra de referência. O que é amostra questionada? É um corpo que está no ML e que nunca foi identificado. A amostra de referência são famílias que têm pessoas desaparecidas, e cujo DNA também está aqui no banco. As famílias vêm aqui, no caso, e doam sangue. E doam sangue. Nós tiramos o DNA e comparamos. Então, nós temos aqui, por exemplo, um dente. Esse é um dente, uma pessoa, um resto mortal não identificado. Estou mostrando, né? Então, e eu vou comparar com o banco de dados de familiares. Aqui, então, estão as famílias de desaparecidos. O DNA das famílias. Então, eu dou um clique e posso iniciar uma comparação. Isso é um software que está fazendo. Ele traz um resultado aqui. Isso eu analisei. Esse dente não tem parênteses aqui no banco. Mas, se tivesse, o software apontaria para nós quem é a família que pertence... Esse dente pertence a qual família dentro do banco de dados. O banco de dados DNA já identificou algum desaparecido? O senhor já conseguiu encontrar aí? Ele funciona no dia a dia, porque ele é um instrumento já na identificação. Então, esse, hoje, é um instrumento muito forte e só ele permite essa identificação. Nós instalamos esse software no Rio de Janeiro. O Exército Brasileiro está com um banco de dados feito por nós. Os soldados todos que vão para o Haiti usam um banco de dados feito no estado de Alagoas. Bacana. É, o Exército Brasileiro. Nós temos o único exército na América do Sul que tem banco de dados feito pelo estado de Alagoas. Pouca gente sabe disso no Brasil. Agora, vamos para a prática. Eu quero ver agora o senhor analisando restos mortais, ossos de cadáveres que são exumados, ou ossadas que são encontradas. Como é que é extraído o DNA desse tipo de amostra? Vamos trabalhar, vamos mostrar então para vocês como é que se faz esse trabalho. Agora sim, nós entramos no território CSA. Imagens cadavéricas, vem aí, viu? Doutor Luiz, isso aí, rapaz, isso aí é o quê? Foi exumação ou foi ossado encontrado? Não, esses são cadáveres encontrados aqui e não identificados. Nós também já fizemos, durante vários anos, identificação para outros estados, Sergipe, Pernambuco, Mato Grosso, então eles nos encaminhavam o resto mortais. Na maioria das vezes, as pessoas mortas, não identificadas, são enviados esse tipo de material. Ou pedaços de fêmur, como esse, uma parte do osso da perna. Você vê que já tem uma região do osso que está degradada, então se é uma pessoa que já está morta há um certo tempo, não dá para nós determinar, isso é o especialista, o pessoal da anatomia que faz. Mas para trabalhar esse material, se fazia primeiro uma limpeza externa do osso, uma limpeza bastante profunda, removendo aí uns 2 a 3 mililitros da parte externa, para poder pulverizar esse osso, e aqui dentro do osso aqui está o DNA. E aí E aí E aí